E se esse homem, se esse pastor é profeta, ele não vai lhe. Quem que pensou isso agora mesmo? A calabaração de Deus. Valeu pra mim. O Espírito de Deus foi no meu coração. Tira esse Espírito de rejeição que deu no seu coração. Tira esse sentimento de rejeição. Porque é tudo que o diabo quer. É te fazer ser que você era antes. Só que deu o seu amor no coração. O sonho tem que ser pregado da palavra. Aí não vai de novo. Deus disse, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo, diz o Senhor. Prepara para que tu vai me ver. Porque quando eu estava lá, é como se você fizesse prova do Deus. Se fosse Deus, está na minha vida. Você quer que você é profeta, vai vir aqui. É mentira ou é verdade? Hã? Para de se sentir capaz. Para de achar que você entra aqui e ninguém está te vendo. O Deus do Deus do Senhor. O Deus do Senhor diz que eu sou o meu profeta dessa geração. E eu te preparo para um novo tempo. Para o vento de Tupal Quando eu andava pra ti Eu sentia cheio de cimento Na má e na palavra O Deus do céu Eu sou o Deus da construção Prepara Porque está começando A lembrança de sua vida O Senhor